E aí galera, beleza? Simbora então começar um teste aqui a respeito do Galaxy M54 Ele já está nos gravando aqui, beleza? Já começando aqui com a câmera frontal em 4K30, beleza? Já pode perceber que não tem estabilização nenhuma Estou fazendo aqui uma caminhada E já aproveitei aí mais uma vez Para poder fazer o teste de câmeras desse smartphone, tá bom? A galera pergunta muito se é melhor o M54, o A54, o A34, né? Então a galera faz esse comparativo aí, né? A galera quer ver Então trazendo aqui para vocês, entrando na sombra aqui agora, beleza? Trazendo aqui para vocês um teste de câmeras do Galaxy M54 Então se liga aí para que nós possamos ficar juntos aí até o final desse vídeo aí Já vai deixando o seu like logo aqui abaixo Se inscreva no canal Bom galera, então simbora 4K30 do Galaxy M54 Não estou usando o tripé, não estou usando estabilizador, nada Somente segurando o smartphone com a mão E caminhando também, beleza? Mas lembrando que não tem nenhuma estabilização aqui na câmera frontal no 4K30 Na verdade nem nas outras opções, né? Mas dá para ver uma diferença quando coloca em Full HD, por exemplo, tá? Tá bom? O sol está bem aqui, um pouco na minha frente Então está um clima bem bacana para fazer esse teste de câmera Beleza? A gente vai continuar a caminhada aqui Mas ó, vocês podem ver Como que o smartphone se comporta aí nessa situação Fiz o teste já de outro smartphone E a coisa que você pode entrar aí Nos vídeos do canal E assistir também Se tem algum smartphone que você quer comparar com o Galaxy M54 Você já pode colocar aqui na descrição aqui Que chegando aqui no canal A gente faz o teste, beleza? Bom, lembrando também que vocês vão ouvir Bastante barulho de carro De moto Tá bom? Porque como eu falei, eu estou na rua aqui Na rua não, né? Senão o carro vem e atropela Mas... Estou aqui caminhando E decidi fazer esse teste aqui Beleza? Então aqui ó, câmera frontal Gravando em 4K30 No Galaxy M54 Bom galera Agora coloquei aqui na câmera principal Do smartphone, tá bom? Em 4K30 também Então vocês podem ver ó Estou caminhando Obviamente tem um pouquinho assim Parece estabilização melhor Que a câmera frontal, obviamente Mas mesmo assim Não tem a estabilização Que deveria ter Para o vídeo ficar um pouco mais equilibrado, né? Mas, olha só A imagem Do smartphone O que ele consegue entregar Nesse ambiente aqui, ó Vou tentar pegar ali umas Árvores ali Logo ali à frente Mas olha só Vamos ver se tem um autofoco aqui, ó Olha só É, focou aqui no relógio, hein? Chegou bem perto Focou Agora ó Para voltar ele tá Tá sofrendo um pouco, hein? Tá sofrendo um pouco Não quer voltar não, ó Vamos colocar aqui Pro chão Olha lá Agora voltou, ó Agora voltou sozinho Sem a necessidade de Tocar na tela Tá vendo aí? Esse daqui é o 4K30 Na câmera principal Do Galaxy M54 Bom, galera Mais uma vez aqui 4K30 na câmera principal Mas agora, obviamente Eu vou pegar o smartphone aqui Mostrar apenas um pouco Do verde ali pra vocês Assim como eu faço Com outros smartphones Tá bom? Algo que já está me incomodando Um pouco É a questão do foco Do Galaxy M54 Vocês viram aí Anteriormente Que pra ele Voltar A focar Né? Em outra região aqui Que o smartphone está capturando Ele leva um pouquinho de tempo, né? Então, assim Fica um pouco difícil Pra você Simplesmente focar em um objeto E depois retornar Pra cena principal Entendeu? Mas Vamos continuar aqui, ó Estamos chegando no verde aqui E eu vou mostrar aqui Pra vocês Agora Bom, galera Chegamos aqui na parte Que eu queria mostrar pra vocês Obviamente o verde aqui, ó Esse verde aqui O céu Que está aqui, ó Esse céu aqui Ele de fato Está branco, tá? Está com algumas nuvens ali Então não está azulado Mais pra cima aqui, ó Tem Na verdade Mais pra esse canto aqui, ó Tem uma parte azul Mas ele está Esbranquiçado ali Por conta das nuvens Beleza? E vai passar um monte de carro Aqui agora, ó E essa daqui É a gravação ainda 4K A30 Só que agora Na câmera Principal Não consigo mudar de câmera aqui Não consigo alternar Mas vamos Parar a gravação aqui Mudar de lente Bom, galera Essa daqui é a câmera Ultra Wide Beleza? 4K30 E agora sim Eu estou gravando aqui Aí sim 4K30 não Perdão Em Full HD 30 Deixa eu fazer a correção aqui Então agora sim Eu consigo Aqui gravando Olha só E também posso ir Para 2X Isso daqui Só é possível Em Full HD 30 Viu Nas outras opções de gravação Você não consegue fazer isso Vamos voltar Olha só Já abriu Bastante aqui O ângulo Vamos andar um pouquinho Aqui com a câmera Ultra Wide Para ver Essa daqui Aqui Praticamente na minha frente E essa é a qualidade Do smartphone O smartphone vai entregar Isso daqui No máximo Beleza? Faltou uma estabilização? Faltou Mas Vou tentar mostrar aqui Para vocês O sol vai bater Aqui em cima E aí quando você sai Agora vamos tentar Entrar numa sombra Aqui Estou entrando Numa sombra Para saber Como que o smartphone Vai se comportar Entrando na sombra Aqui De boa 4K30 Aí a gente sai Vai para o sol E aí você vai ver Como que o smartphone Se comporta Eu não estou vendo Vou ver só depois Obviamente Mas É isso Então vamos aí Dar continuidade Bom galera Cheguei até o final aqui Da onde eu faço a caminhada Obviamente Agora retornando aqui Com o M54 Câmera frontal 4K30 Agora a favor A favor do sol não Agora contra o sol Contra a luz Então a gente veio Vindo para cá O sol estava a nosso favor Não tanto Porque ele não estava Exatamente bem à frente Mas muito melhor Do que agora Olha só Agora é só apontar Para o céu Olha Se liga aqui Nos prédios Olha o recorte Então agora é contra o sol Agora é a hora De testar o smartphone De base Obviamente que essa daqui É a câmera frontal Daqui a pouco Nós vamos ver aqui A câmera principal Mas já deixar um feedback Aqui Obviamente que faltam Algumas coisas no smartphone Faltou estabilização Faltou uma otimização Por conta do foco Que você mostra no objeto Na hora que você volta Para a cena principal Ele não foca Então assim É boa a gravação A imagem é boa O smartphone tem outras características Também muito interessante Mas Em câmera Em gravação Aqui olha só Em gravação Às vezes deixa a desejar Num ponto ou no outro Mas num contexto geral Pela categoria do smartphone Tá ok Tá bom Mas essa é a gravação Com o Galaxy M54 Beleza Galera Lembrando que esse foi um vídeo Acredito que curto né Para mostrar as câmeras E algumas fotos também Do Galaxy M54 Lembrando que ele tem um sensor aí De 108 megapixels Então para pegar Bastante detalhes De uma foto aí Né E A câmera frontal dele É uma câmera de 32 megapixels Então assim Você tem boas características Numéricas e tal E aí você tem o resultado final Bom Mas a minha parte aqui É gravar o vídeo Trazer um feedback Para vocês aí Sobre o que eu acho Da câmera do M54 Mas agora é com vocês Use a opção aí De comentários A vontade E comente o que você achou Do M54 Se você tem um Galaxy M54 Se você pensa em comprar Tá bom Teremos mais testes Desse smartphone Mas esse daqui Foi apenas o teste de câmera Do M54 Beleza Então eu vou ficando por aqui Vocês não se esqueçam De deixar o like no vídeo Tá bom Se inscreva no canal E a gente se vê Nos próximos vídeos A respeito Do M54 Também Valeu Tchau 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 Tchau